Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e estou aqui para mais um episódio da nossa campanha de Europa Universitários 4 Jogando com Albânia E nós precisamos criar um barco, uma frota naval galera, nós precisamos urgentemente criar uma frota naval E eu acho que eu fiz uma bobagem aqui, porque eu acabei de mexer com os burgueses e deixei eles desleais E enfim, isso não foi bacana, eu preciso deixar eles leais de alguma forma de novo E eu preciso disso aqui também, principalmente isso aqui Preciso recrutar barcos, eu preciso construir uma frota naval para superar os otomanos e conseguir bater nos otomanos aqui Se eu chegar no ponto de conseguir bater nos otomanos sozinho, isso seria espetacular Primeiramente vamos abaixar nossa manutenção aqui Tem aqui mais ou menos, eu tenho alguma facção rebelde, em biga Biga, cocaelo, o que aconteceu em biga? Qual o problema? Aqui eu estou convertendo, tá bom É, isso aqui De fato eu vou ter problemas aqui Não tem muito o que fazer E eu inclusive assumo esse risco aí Ok? Aqui nós estamos com a maior parte Eu espero que esteja com embargo Na verdade está, perfeito Nossos inimigos são mamelucos, otomanos e Hungria Hungria, você está com embargo? Está com embargo? Mamelucos, também está com embargo, perfeito Minha relação com vocês está tranquila? Com vocês está ok? Com vocês está ok? Polônia, como é que está? Está bacana também, né? Perfeito Então vamos aumentar nossa relação aqui com a nossa querida Croácia Eu deveria fazer um royal marriage com eles também Ok Contra-reforma? Não É isso Vamos soltar o jogo um pouquinho Esperar as coisas acontecerem aqui Clã fabricado em Corfo Quem fabricou um clã em Corfo? Foram vocês ou vocês? Não sei Royal marriage de Castilha Esse cara tem 29 anos Eu tenho 32 Mas isso aqui é a rainha regente Meu cara mesmo Holy crap Eu não vou pegar esse royal marriage aí não Antes que dê problema Não quero que você apareça Thank you Tem alguns clãs aqui que vão expirar, certo? E eu posso pegar minha tecnologia aqui E me livrar de um balance research Ok Isso aqui galera, eu lembrei, tá? Nós vamos tirar isso aqui Eu não vou com ideia de economia não É muito melhor pra gente agora E com ideia de inovação, tá? Eu não sei Eu não Tinha algum motivo De eu ter pego Eu quero explorar o marriage com você Tinha algum motivo de eu ter pego O negócio de economia Mas depois pensando melhor Não é a melhor opção pra gente Eu realmente adoraria declarar guerra Em Ferrara O que que você Pera, pera, pera Vamos subir nossa manutenção aqui de novo Minha nossa manutenção Piscaras, por favor Você me daria acesso militar? Eu já tenho acesso militar com você Você me daria acesso militar? Eu conseguiria declarar guerra aqui Sua voz está sofrendo já Ok Ok I Take it I take it I take it I take it Tututu Ok I will take it Claim fabricada Hungria tá fazendo rolo Hungria Vai rolar, cara Sinceramente não vai rolar Vou chamar esse cara de milão de volta I think Posso conseguir coisas, mas não estou a fim Posso apagar empréstimos Maybe Não Os empréstimos são caros pra caramba Meu Deus Diminha a velocidade um pouquinho Brasil não precisa de bombas atômicas Ele já é uma fábrica Depois você fica sóbrio Se você começa a ver as coisas E tentar lembrar o motivo de ter tentado Fazer aquela coisa Essa é a sensação que eu estou tendo Caramba Esse líder ali é bem bom Esse aqui também é bacana Então tem esses dois caras Estou com 55 de Army Tradition Uou Olha esse líder 5, 6, 2 What? Quando eu consegui isso? Pera aí Até quero ver minhas ideias de novo Estou com ideias ofensivas Isso explica bastante Eu adoraria pegar ideias de qualidade depois Ideias de qualidade aqui iria fazer bastante diferença Só pra lembrar uma coisa Ideias de ofensivas quando completo Dá arma moral Mas eu tenho mais disciplina aqui Ok? E eu não tenho o disciplina de GAI aqui De fato eu não tenho Eu tenho um cara da reputação diplomática Mas ele não me serve Quer dizer Ele me serve Eu tenho um cara do Early Inflation Reduction aqui Mais barato Mas esse não me serve Esse de fato não me serve Porque é muito caro Ok, ok Eu tenho essas coisas aqui Pra transformar em cor Mas não vai rolar E eu tenho uma guerra a declarar Em você aqui Então os caras de Savoy viriam Seria eu sozinho Meu objetivo seria conquistar a Ferrara Talvez eu até poderia pegar a Ferrara Tudo bem que é uma capital Sempre complica Normalmente dá Dá uma expansão agressiva lá em cima Mas minha expansão agressiva Tá muito tranquila Tá muito tranquila Só esses malditos Que são meus Meus Os inimigos ali Que estão reclamando Eu poderia Quem que eu posso setar? Muscle, Binogai Poland, Great Britain Castile, Aus Nope Uou Somos grandes potências Eu nem me lembrava disso Vamos lá Deixa eu colocar Deixa eu posicionar esses caras melhores aqui Tu-du-du Com esse cara aqui Na verdade Você, eu quero você De acesso militar com você Querido Tu-du-du-du-du-du-du Eu quero estar de paz com alguém Cara, você tá em guerra? Tá Bom Sim, seus exércitos não estão aqui Eu vou ter que me preocupar primeiramente com o Tascani Tascani tem 14 minutos de frente ali Feito E você Me dê acesso militar Por favor Obrigado Isso aqui São rios Tá Aquilo ali não é um bom lugar Eu posso pegar aqui primeiro Volto Depois eu Sei lá Eu não sei Vai dar um jeito aqui Esses soldados aqui Até parecem que são do mesmo batalhão Volto a cavalaria ali Todas as cavalarias aqui A não ser que eu esteja utilizando você como reinforcement O que é bem provável Porque isso aqui eu tenho 10 É, de fato é Tá escrito primeiro reinforcement Isso aqui é o primeiro abandonante Porque ele é de siege Esse cara aqui é um forte nível 3 Ok Got it Venha pra cá Eu não vou conseguir bloquear aquele lugar ali Provavelmente Isso aqui são 5 cogs Perfeito Acho que eu não me preocupei em fazer barcos por enquanto Inclusive eu só tenho vocês Sério? Nossa Eu não tenho Eu não tenho navio de comércio Holy crap Ok 8 de novembro Ótimo dia pra se declarar uma guerra Vocês não acham? Ah Eles não chegando ali Não tem gente chegar Eu não declaro no dia 1 de novembro Eu parei de pagar um balance de research Não parei Where is the corruption? Parei Esse cara aqui eu quero o cara com siege Qualquer um Pode ser você Esse cara aqui eu quero O meu cara que luta Isso está ok né Ok Eu vou enxergar ali Vou esperar dar de primeiro de novo também Tem algum forte de multiple aqui Full maintenance Full maintenance Full maintenance E aqui Só vou Column de full maintenance Ih Whatever Ok Só vou Eu acho que já saiu da guerra Não Ainda está ali no meio Come on Ok Ah Ei Ferrara So sorry Ferrara Mas Eu vou te declarar a guerra em você Perfeito Ok Não é possível Não é possível Não é possível Não deveria ter tomado isso aqui Caramba Isso aqui complicou minha vida Isso aqui complicou minha vida Tomano Filhos da mãe Complicou demais minha vida Eu tinha pedido a porcaria de um acesso militar aqui Isso aqui Isso aqui é o que Armados perfeito Eu amo você Eu amo você Eu amo você Esse cara aqui é o seed guy Vem pra cá O reinforcement está ali Você vai vir pra cá Perfeito É De fato eu tento derrubar esses fortes Ok Vamos derrubar os fortes Iris o alíris Não posso deixar esses exércitos se juntarem Então eu iria ter problemas Como está a velocidade aqui Uou Boa Boa Caramba Eu deveria ter ficado de olho nisso Infelizmente não tem muito o que fazer aqui Se eu bloquear aquela região ali Eu sinto que esses caras vão vir Me irritar Bom, forever Ah Estamos em ótima posição hein galera Ótima posição aqui Pela hora pra se dar uma revolta Dez anos de separatismo Aê E mais Infantry Coast Agora ficou beleza Ferrara e Savoy estão ali E nosso cara morreu E eu só tenho um cara Da Spire Network Construction Aqui Whatever Pode ser você E aí meu querido Vai lá pra cima né Perfeito Então aqui em cima Eu vou treinar um mercenário Você vai me pegar aquilo ali Enquanto isso Eu vou ficar de olho Nessa zoeira aqui Olha esse general Meu Deus do céu Que general ignorante Eu preciso quebrar esses fortes Aqui logo Na verdade eu preciso quebrar Esse forte aqui né Eu acho que é o nosso maior problema Agora Aqui Farmlands Forte nível 2 Quantos canhões eu tenho aqui? Dois só Bom, pode ir pra lá Dá nada Pois eu dou um jeito em você É melhor que esse exército Fique por aqui mesmo Agora aquilo ali Já começa a ser problema Isso aqui são Farmlands Sério que você vai vir Pra cá? Vou Eu vou deixar você travar Vou deixar você travar ali Lugar aqui Eu poderia Assaltar né Eu acho Aí tem Se eu colocar esse exército Aqui em cima Dá pra assaltar Mas ele tá quase caindo Então nem vou fazer isso Eu preciso destruir Esse exército de Tuskney logo Ocupar todas as províncias E tirar eles da guerra Rapidamente Isso vai me ajudar bastante O Ferrara ainda está envolvido Na guerra lá em cima Vou pegar meu Wargo aqui Daqui a pouco Oh no Isso aqui é ruim Vou ter que voltar Pra cuidar daqueles separatistas Cadê meu líder aqui? Thank you Hum Informa são rios também Não adianta atacar esse cara Primeiro Eu tenho que tirar os outros Eu vou ter que voltar Com os meus exércitos Isso que eu vou ter que fazer Eu vou ter que voltar Com os meus exércitos Vim lidar com essa rebelião Aqui em E daí voltar aqui Na frente Vai ter que ser isso A gente faz isso Muitos exércitos aqui Desses caras Ou eu vou ter que encerrar A guerra aqui Rapidinho I don't Malditos Malditos 10 22 Quase dá pra acabar Com aqueles caras Não precisa de todos Os meus exércitos Tá Agora Vamos voltar Deixa eu lidar com separatistas Infelizmente vai ter que ser assim Crap What Oh no Meus barcos de transporte Lá se foram Vai dar abertura Pra eles tentarem Se recuperar ali Mas Ririz Ririz Eu sei Estou sofrendo a tensão Mas Who cares Caramba Era uma guerra Pra eu ganhar grana Estou eu aqui Perdendo grana Um forte nível 2 Ok Você Quero 1 2 3 4 5 6 Quero qualquer cara Com siege Um cara que seja Mais ruim Pra cá Esse outro exército Eu vou usar ele Fazer ele de volta Os caras aqui Na verdade Eu até poderia Destruir eles Vou ter que lidar Com esses caras aqui Que estão em farmlands Então menos mal 8% Tem quantos homens De frente Deixa eu dar uma olhada Nisso Eu já tinha olhado Né Eram 14 Ok Praça Se você quiser vir comigo Eu agradeceria Vou dar uma olhada aqui Tá como suporte Então tá ok É isso mesmo Tudu Prendendo um pouquinho De grana ali Vindo pra onde Dino Também é Farmlands Não Aparentemente não Vindo pra cá Isso aqui Farmlands Ok Ali definitivamente Eu quero lutar Deveria ser stack wipe E foi Ok Tá Aqui Eu preciso Dividir esse exército Em Perfeito Vou precisar de mais um cara Aqui Ok Aqui eu quero um cara De sis Pode ser você Esse cara de sis Vem pra cá E você Na verdade Eu poderia Tentar tirar Essa voi Aqui da guerra Essa voi Tem esse forte Aqui Vou colocar A maior parte Dos meus exércitos Aqui mesmo Perfeito Dois Vem pra cá Forte Que nível Dois Meu Deus Isso aqui Não vai funcionar Mas Eu tenho que pegar Aquele forte De qualquer jeito Vou deixar O suficiente Pra cá Vou pegar Aquele forte Ferrar 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 Já quer Se entregar Tá rolando Aqui Ela travou Nope Tá vindo Pra cá Né Aqui São Montanhas Três Vou esperar Ele travar Travou Se eu vim pra cá E Aqui Não tem Tempo nenhum O cara já tá Travado Então tá Tranquilo Um pequeno Empréstimo Pra variar Você chega ali Que dia Dia seis Mais dois dias Perfeito Agora sim Que errada Em Ferrada So sorry Thank you Quero metade Do exército Vem pra cá Essa outra metade Aqui eu vou colocar Algum líder Que tiver por aí Ou seria Desse líder Lá Na verdade Vem pra cá Então Quero esse Líder Lá Ok E aqui Eu quero O meu melhor Líder Perfeito É isso aí Perfeito Ok Por enquanto Não tá fazendo Nada Isso está Muito mais Do que ok Pra mim Perfeito Bom Bom Eu vou Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Uma guerra Meio feio Aqui Fiz bobagens Inclusive Eu vou ter Problemas aqui Em Trebson Vamos tentar Arrumar isso Trebson Aqui eu tenho 5% de unrest E acho Acho que não tem Como arrumar isso Ele já é um estado Provavelmente Eu já aumentei a autonomia Talvez Não preciso tirar esse cara Vou Diminuir Pra 41% A lealdade Mas praquilo ali E a porcentagem De terras Pra aquilo ali Como é que tá o clero Posso dar aquilo ali Pro clergy Ok Vamos fazer isso Legal Quero dar Colocar o clergy Aqui Thank you E aqui Caramba Vou ter que pegar Quartz Aqui Pode ser Whatever E vamos pegar Isso aqui Pra nobreza Assim Eu vou ter Porcentagem de terra E tudo tá tranquilo Ok galera Eu vou fazer Uma pequena pausa Voltar no próximo episódio Com a nossa campanha Aqui Jogando campanha Muito obrigado Por ter me assistido Meu nome é o Wack E até breve Tchau tchau